Na hora de procurar um emprego, vale qualquer negócio. Internet, currículo, anúncio de jornal, indicação de algum conhecido. Para facilitar a vida de quem busca emprego e de quem também oferece vagas, o Ministério do Trabalho criou um portal com informações sobre oferta de serviços, cursos profissionalizantes e cadastramento de currículos. Na hora de buscar uma vaga no mercado de trabalho, vale qualquer estratégia. É currículo, às vezes internet também, que tem várias opções, né? Você manda currículo também pela internet, ou através de indicação também. Uso sites, cartas online, sites de RH, mais internet. Trago currículo pela internet, por indicação também, é muito bom. Eu vou pelo currículo, né? Mas hoje em dia está assim, está através do conhecimento, né? Para contratar este restaurante, prefere pessoa conhecida de quem já faz parte do grupo. Mas por indicação, por exemplo, se tem um funcionário aqui que conhece alguém que esteja apto à vaga, aí é mais por indicação ou por entrega de currículo também. Para facilitar a vida de quem busca emprego e de quem também oferece vagas, o portal do Ministério do Trabalho criou um novo meio de interação com as políticas de emprego do governo. Aqui, empregados e empregadores podem procurar e anunciar vagas, cadastrar currículos, atualizar dados, solicitar seguro-desemprego, consultar e candidatar-se a ofertas de cursos profissionalizantes. Tudo bem fácil e didático. A partir do dia 12 de setembro, o portal Mais Emprego estará implantado em todo o país. O trabalhador vai poder enxergar, se inscrever para emprego em qualquer unidade da federação. Inclusive brasileiros que estejam retornando do exterior vão poder acessar e verificar a possibilidade de vaga em qualquer unidade da federação. A operadora de caixa, Rose Batista, não conheceu o site e ficou bastante interessada. Em vez da pessoa sair entregando, já pode consultar lá no site mesmo e olhar que vai ser bem mais fácil e mais rápido também. A partir de agora você vai passar a usar? Eu vou? Com certeza. O endereço do portal eletrônico é o que aparece na sua tela.